Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês mais uma vez. Sempre trazendo novidades. Hoje eu estou com o meu querido amigo, já conversei com ele várias vezes, acompanho a carreira dele, que é o Victor Augusto. É, ele que tem a mãezinha com Alzheimer, que vocês já acompanharam com certeza no Instagram, ela está assim, ele sempre coloca, né, o diário de um Alzheimer, mais ou menos assim de uma pessoa com Alzheimer. Mas enfim, eu acompanho o Victor há muito tempo. E hoje ele está no programa, nós vamos bater um papo e ele vai tocar violão também, vai cantar um pouquinho, porque ele é o máximo. Ele canta em casamento, festa de 15 anos, 20 anos, 60 anos, 180 anos, tudo o que vocês quiserem. Ele canta, ele canta e encanta. Mas é isso que nós teremos no programa da Tamiris no dia de hoje. Mas eu vou para o apoio cultural e volto já batendo papo com este menino querido, né, que está aí no nosso estúdio no dia de hoje. Hoje eu vou para o apoio cultural e não de cooperativa Cicred, que coopera, cresce, diretamente da TV UP, a TV feita por você e com muito amor e com muito carinho e que está crescendo a passos largos e que é um orgulho para nós. Volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E já de volta, né, do nosso apoio cultural Vamos cumprimentar esse menino Que já estava com saudades dele Tudo bem, Victor? Olá, Tamires Tudo bem? Estou ótimo Melhor agora com você aqui de novo Você sabe que sempre vendo o seu sorriso Eu lembro da sua mãe? Eu imagino Muitos falam isso pra nós Não, mas é verdade O sorriso O teu sorriso é muito parecido com o da sua mãe A dona Miriam Que ela é portadora do Alzheimer, né Então, é uma pena Uma mulher tão jovem Ela começou com Alzheimer com que idade? Ela começou Os primeiros sintomas nós percebemos em 2017 Ela tinha que uns 50 anos? Não tinha nem isso 53 pra 52 Dei jovem Uma mulher muito linda Sim Muito cheia de vida Muito inteligente Aquelas pessoas gostosas Que a gente conversava, sabe? Aquele sorrisão largo Gostoso Sim, sim Maravilhosa Minha mãe sempre foi um exemplo E como ela está hoje? Hoje ela está Dentro do possível E do esperado Porque quando se tem O diagnóstico de Alzheimer Nós passamos a investigar mais Sobre a doença E mesmo que não seja Somente Alzheimer Porque existe a possibilidade também De uma Consequência de mais demências, né Que é o que se chama de demência múltipla No caso, existem sintomas Que se assemelham com a DFT Demência frontotemporal É Que a sintomatologia Que algumas antecedem O estágio final de Alzheimer Como a fala, por exemplo Tem pessoas com Alzheimer Que acabam No final da vida Ainda falando Entende? Conversando Lógico que o sentido das coisas Já não é mais o mesmo Mas No caso da minha mãe Ela perdeu a fala Antes desse processo todo Por exemplo Até mesmo da memória Porque ela ainda Lembrava da gente Lembrava de as vezes Pessoas que ela via Frequentemente Como meu irmão Então quando ela via Ela se lembrava Das mais antigas Assim ela já E esse inclusive Foi um dos primeiros sintomas Quando a gente andava na rua E minha mãe Cumprimentava alguém E eu via que essa pessoa Que cumprimentava ela Era alguém que ela conhecia Do banco Por exemplo Entende? Ela trabalhou em banco Um tempo Trabalhou em banco Por mais de 11 anos Nossa gente Uma vida E antes ela era professora Pra você ver Sempre lidando com muita gente Exato E aí o que comanda Essa diretriz De como vai ser Essa evolução Da nossa saúde mental É o estilo de vida Verdade Então ela teve Após 1996 Um período bem traumático Essa história A gente pode aprofundar mais Mas nessa questão Onde começaram Os primeiros sintomas Foi justamente nessa parte Da memória Onde ela não se lembrava Quem era a pessoa Porque eu percebia Que ela ficava assim Poxa Ela não conseguia lembrar o nome Não lembrava da onde era E você achava assim Que isso irritava ela? Ou não? Ela simplesmente não lembrava Olha Não dá pra gente imaginar Como que a pessoa vai reagir, né? Como eu reagiria Se eu ficaria nervoso ou não Por esquecer É só a gente passando na pele Pra saber quais são as demandas E as necessidades Assim, sabe? E a minha mãe Ela quando começou a sentir esses sintomas Ela foi procurada aí A psicoterapia Ela procurou tratamentos Ela procurou mudar a alimentação dela Procurou o neuro Procurou o neuro E só que na época ainda Ela era diagnosticada Com várias Vários diagnósticos diferentes Em cada fase que ela passava Ela passou uma fase De depressão pós-parto Ela passou uma fase De bipolaridade Ela teve uma fase Onde Cogitou-se até uma esquizofrenia Mas não chegou a concretizar Esse diagnóstico Entende? Mas a depressão Sempre foi um quadro Muito presente na vida Da minha mãe Entende? Por um longo tempo Então é o que soma Desde quando Ela está sentindo os sintomas A gente não sabe Mas que foi externalizar Em 2017 Verdade Vitor Com certeza Vocês já ouviram Vocês já ouviram Que Para nos livrarmos Da demência Nós devemos Ler bastante Né? Conversar bastante Coisa parecida A sua mãe É um exemplo Que não é isso A tua mãe trabalhando Em banco Sempre conversando Bastante com as pessoas E professora Você concorda Com o que falam? Não dá para generalizar Entende? A demência da minha mãe É muito específica Por conta de um pós-trauma Então para isso Eu vou contextualizar Para você entender Que não é São casos e casos A demência em si Cerca de 70% Das demências São Alzheimer Mas existem outros 30% Que sequer São aprofundados O Alzheimer Já não é aprofundado Sendo a maior fatia As outras demências Então a gente não tem Um real estudo Complexo De como funciona Ou como solucionar Visto que até hoje Não se tem solução Para o Alzheimer Quem dirá Para as outras demências Não é? Então assim O que a gente pode analisar De cada demência É os sintomas E a E o que está acontecendo Em cada fase Entende? Para o caso da minha mãe Como se classifica Por um pós-traumático O que acontece? Em 1996 No parto do meu irmão Mais novo Hoje, né? Ela teve Uma parada Cardiorrespiratória Foi uma PCR, né? E daí isso veio Mais tarde Apareceu Exato Ela ficou cerca De 2 minutos E 35 segundos Sem oxigenação No cérebro Sem oxigenação Ela parou E os médicos Conseguiram reanimá-la E aí foi induzida Ao coma E antes de voltar E antes de voltar do coma Antes de tirá-la Da sedação Os médicos avisaram Olha, pode ser que ela não volte Pode ser que ela volte Vai ter sequelas Sequelas A probabilidade de sequelas É quase certa Não era nem em porcentagens Era quase que certa Então acima de 90% Provavelmente E a mãe Ela resultou Em algo assim Milagroso Porque ela Ela voltou Sem sequela alguma Aparente De falar De lembrar dos filhos Ela sabia Que ela teve um filho Isso que aconteceu Há muitos anos atrás 1996 Então ela sabia Que ela teve Havia tido um parto Ela sabia o nome Dos filhos Sabia o nome do marido Então o que aconteceu Depois Foi o que desencadeou Toda essa síndrome Demencial Porque a demência Ela só é constatada A partir de uma síndrome De sintomas Então começou-se Como eu falei Uma depressão pós-parto Uma síndrome do pânico Entende? Uma depressão profunda Uma bipolaridade E aí Esse estilo de vida Que não é necessariamente Um estilo de vida Mas essas condições Que a gente está exposto E os motivos São diversos Traumas Ambiente Que a gente está inserido Se o ambiente Não é saudável Logicamente a gente Não está tendo Um estilo de vida Saudável E isso determina muito Como vai ser A nossa saúde mental Por isso que A expectativa É de que A cada 10 idosos 6 venham a ter demência Nossa gente É muito Então já é uma realidade Muito palpável Já para se ter uma média De quantas pessoas Já no Brasil E no mundo tem No Brasil São mais de 3 milhões e meio De pessoas com demência Sabe o que eu falo sempre A tecnologia Avançou tanto Tudo avançou tanto Há pouco tempo Descobriram a vacina Para dengue Que é algo Já antigo Né De repente Para o covid Uma vacina Que saiu Assim Né Da noite para o dia E Alzheimer Parkinson Já tão antigo E não E não tem um estudo Pronto Para ajudar Essas pessoas Né Para um diagnóstico No caso Né Sim Mas esse Acredito que é o momento Onde As terapias E a medicina De fato Elas vão Se integrar Entende Pois o médico Não conseguindo tratar Com a medicação Ele vai precisar De uma medicina Integrativa Da medicina alternativa Da medicina natural E às vezes O natural É rolar no chão Como por exemplo Um exercício Verdade Né Então se eu tiver um tatame Que eu possa rolar A minha mãe Hoje para ela É uma terapia Entende Então não é só Remédios É também um estilo de vida Para quê? Para prevenir Hoje nós Mesmo que nós Descobramos a cura Para Alzheimer Seria para tratar Apenas as pessoas Que já tem Mas como não vir a ter Isso acaba sendo Prevenção Prevenção Isso acaba sendo Tem como prevenir Vamos prevenir Isso acaba sendo A pergunta mais importante Porque uma vez Que há prevenção A gente só precisa De uma geração Para mudar completamente A forma de lidar Com esse Com essa Com a questão demência Entende? Há tantos anos Não se tem mais ninguém Com demência Mas para isso Precisa de uma geração inteira Passar De pessoas que se cuidam Pessoas que buscam Que nem sua mãe Uma mulher muito ativa Sorridente Uma mulher temente a Deus Que gostava de cantar Que gostava de ir na igreja Fazia tanto, tanto E hoje se sentindo Com certeza Que ela não sente Porque ela já Acho que não tem Como nós sentimos Ficar incapacitado Para tudo isso Se sentir inútil Eu acho que O único sentimento Que sobra de verdade É o mais genuíno Entende? É a essência de verdade É a essência de verdade Que vai ficando Porque o que a gente tem Que nos levaria A entrar num estado Como esse Depressivo Seria as lembranças Entende? As más lembranças Que fazem a gente Ter o egoísmo Manter o orgulho vivo Manter o rancor vivo De alguém Minha mãe esqueceu Todos os rancores Da vida dela Minha mãe esqueceu Entende? Todos os perdões Que ela precisava dar Ela não precisou dar E está tudo bem Está tudo bem Acabou Esqueceu Entende? Então Deve ser uma maneira Muito interessante Apesar de Não ser desejada Mas é interessante De pensar Como ela está pensando Verdade Porque o que ela vê É o que ela tem Para o agora Simplesmente o agora Ela tem Como nós falamos É o que eu tenho Para hoje É o que nós temos É o que temos Para hoje E o interessante Tudo isso Que eu já vou chamar Aí o nosso apoio cultural O Victor Que cuida da mãe Né? Então ele Que dá todo o suporte Para ela Ele canta para ela Dá comida para ela Faz comida Banho Higiene Tudo É o filho Com a mãe Esse amor Esse carinho Que ele tem por ela Isso é admirável É muito bacana Muito bacana mesmo Eu nunca vi Uma pessoa assim Que o filho cuidasse da mãe Agora A filha cuidar do pai Tudo bem A gente viu muito Mas o homem O filho o homem Cuidar da mãe Não é assim tão comum Eu acho Pode ser que eu esteja errada Mas é isso Mas eu vou Para o apoio cultural Na volta Nós vamos falar do Victor Cantor Victor que eu acho Eu acho Que ele está Saindo a candidato A vereador também Né? Que morama E E sobre as canções Várias canções Mas menos uma Eu quero ouvir hoje Ok? Vou pro apoio E volto já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante um ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso apoio cultural Victor Você está com várias canções E lindas Tenho É Eu ouvi Você cantando para ela Canções novas Mas a gente sabe Que não é fácil Hoje Você tem uma música linda Uma letra muito bonita Principalmente aquela Mais ligada a Deus Assim Eu gostei muito Hoje Para você Lançar uma Uma canção Uma música É muito Eu vi um vídeo Seu lá Me ajude A lançar As minhas canções Daí Como nós falando Para os amigos Façam fix E daí Fala um pouquinho Dessas canções Nós temos Dez minutinhos Legal As canções Não são simples Assim de lançar Hoje em dia Porque com todo O trabalho digital Precisa de um videoclipe Por exemplo Precisa Para fazer um trabalho Bem completo Para fazer um trabalho De uma vez só Que às vezes demanda Uma energia parecida Entre fazer Um clipe junto Não é Pedir um pix Para o clipe E pedir para a gravação É verdade Só que isso é Porque o único impedimento É a questão de custo Sim, é o financeiro Lógico Uma que você Está se dedicando A sua mãe Desde que ela ficou Dodói O investimento É tudo nela É tudo nela Tudo Então O trabalho dele Já ficou Meio Lá para o final De semana Quando dá Porque nem sempre Dá Nem sempre dá Nem sempre tem cuidador Mas hoje Eu tenho uma companhia Que me ajuda muito A minha noiva Frances Um beijo para ela E ela está lá Enquanto eu estou aqui Ela está enquanto eu estou cantando Então tem sido assim Uma Um suporte Um suporte Um suporte tanto Parabéns E obrigada por você fazer isso também É uma forma que você tem De ajudar o Victor E você fez essas canções Mas é lógico Você precisa De ajuda financeira Para que você possa lançar Sim Então você depende das pessoas Claro Hoje As pessoas Engajam no nosso conteúdo Eles gostam de ver a mãe Não tenho postado tanto Até peço desculpas Aos nossos seguidores Porque Já não tem como mais ficar Trazendo ela tanto Às câmeras Porque antes O que encantava bastante As pessoas É o sorriso Ela cantando Hoje em dia Nessa fase mais avançada Da doença É um cuidado Quase que técnico Onde talvez Ela Ou talvez Quem fosse Se tivesse opinião própria Falaria Eu quero Eu prefiro a privacidade Entendeu? Eu também acho Não total Não precisa ser total A gente pode Postar um vídeo Cantando com ela Alimentando ela De repente Mas o meu papel Hoje na internet Não é como Ensinar as pessoas A cuidar Até porque Eu não sou cuidador Entende? Eu não sou cuidador profissional Sou um cuidador familiar Orientado por cuidadores Você dá o suporte De filho pra mãe Aquilo que você pode fazer Você está dando Eu sou orientado Por profissionais De diversas áreas E esse é o papel Do cuidador Ser orientado também Por outros profissionais Então esse suporte Existe Só que eu não Eu não estou ali Pra ensinar as pessoas A serem E como cuidar Entende? Entendo Então já basta Assim a gente ter Esse suporte físico Né? Mas que as pessoas Fiquem aí com as boas lembranças Tem inúmeros vídeos Lá no canal Que as pessoas Podem ir lá ver E o que vai vir Pela frente agora São coisas Mais relacionadas A minha vida pessoal As minhas As minhas canções Né? O meu casamento Que está aí pra chegar Ai que bom Os planos Que Deus vai colocando Na nossa frente As oportunidades Que a gente vê O cavalo passando Tem que montar E ir Entende? Então é onde Deus Vai colocando a gente E vai dando trabalho Pra nós Porque Deus coloca As coisas na nossa frente Como a coordenação Do Ministério de Música Do Grupo Resgate Lá da Paróquia São José Operário E algumas lideranças Que vão sendo passadas Assim Que vão trazendo de volta Pras atividades E pra perto de Deus Porque eu não deixo De servir também A Deus Estando lá com a minha mãe E esse era Um dos papéis E uma das funções Pelas quais Eu me determinei a fazê-lo Porque se eu servir A minha mãe Eu vou estar servindo a Deus Então não tem problema Eu me afastar um pouco Da igreja Entende? Então fiquei esse Um ano e meio Afastado da igreja E quando a França Entrou na minha vida A gente conseguiu Organizar-se melhor Pra eu conseguir também Executar trabalhos lá Né? Porque não? Ótimo Vamos deixar o Pix? É isso Vamos deixar o Pix Qual que é o número? O número é 4499167499 Esse é o Pix Qualquer valor Qualquer valor O valor é que você puder Contribuir Para que o Victor Possa gravar aí Sua música Fazer o seu videoclipe Sim, vamos fazer um videoclipe Com ela ainda Vamos tentar Claro, porque não com ela É com ela E nós estaremos mostrando Aqui no programa Pode ter certeza Vai ser uma honra E vocês que puderem ajudar Na medida do possível A gente vai divulgando Os nomes das pessoas Também Que estão colaborando Com o Victor Que legal Vamos tocar uma canção Senão o programa termina E ele não canta Ele canta e canta Gente, é bom demais É muito bom Digamos que cada fase Do Alzheimer da minha mãe Eu escrevi uma música Sim Eu apresentei A Tempo de Aprender Essa eu consegui gravar Já está disponível No Spotify Procure lá A Tempo de Aprender Victor Augusto Ou Victor Nascimento Um dos dois nomes Já está lançado lá Nessa fase atual dela Onde nós pensamos Que o que eu tenho Que enfrentar É o desapego Desapego com deixar ir Entende? Eu entendo Muitas vezes a doença É prolongada Porque o filho Não consegue deixar ir Porque você não É Isso foi muito forte Para mim Foi muito forte Para mim E depois de um retiro Inclusive que eu fiz Lá pela paróquia Que a inspiração Para essa canção veio No caminho de volta Essa inspiração Veio para a música Que veio pronta E como um meteoro Que a gente não consegue Sinalizar ele Quando ele está vindo Pelo lado do sol Assim é a morte A morte ela vem Sem avisar Como um meteoro Que chega pelo lado claro A gente não sabe como Não sabemos como Não sabe nada Então essa canção Se chama Até lá Amém Foi a última vez Que ela ficou de pé Por mais de três minutos Foi a última vez Que ela beijou minha testa No mesmo segundo Mas foi a primeira vez Que eu vi isso acontecer E desabem Como um meteoro Que cai Pelo lado claro Do céu Um dia sem avisar Um dia sem avisar Uma luz virá te buscar Quando será Eu não sei Mas até lá Vou cuidar de você Se tivesse um pouco mais de tempo Para viver intensamente Aquilo que o universo preparou Para mim Para você Eu estarei aqui Basta você pensar em mim Pode partir Mas fica o tempo que quiser Que linda Linda e emocionante É incrível isso, né? Quando Dois minutos? Dois minutos Quando a minha filha Estava na UTI Já há cinquenta E três dias A minha irmã Falou assim para mim Ana Libera ela para Deus Ela ainda vive Porque você não liberou A partir do momento Que eu liberei A minha filha para Jesus Levou três dias Ela partiu Às vezes Nós somos tão masoquistas A gente quer A gente quer A gente quer que fique ali Que continue Mesmo que esteja acamada Mas você quer ali A presença da pessoa Tem que liberar Tem que liberar Porque ela está sofrendo Você está sofrendo Bem que a minha filha Já estava em coma Há muito tempo Mas é triste Teve pessoas que falaram Assim para mim Também E eles Como que é uma mãe Liberar o filho Para partir? É doído E eu não sei também Eu posso falar assim Se a gente libera de verdade Às vezes da boca para fora Mas não de coração Porque você sabe Que a partir do momento Que você liberar Você não vai ver mais E posso dizer Quando é de coração É até bonito Sim Tem que ser É lindo É lindo quando a gente consegue Liberar mesmo de coração É O certo é liberar de coração Eu liberei E logo ela faleceu Mas Eu fiquei tranquila Tranquila Entre aspas Eu fiz o que pude O que estava no meu alcance Tanto para ela Quanto para o pai O pai faleceu em fevereiro E ela em março Né? Então Vamos fazer o que puder em vida Para não ficar depois Perguntando Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não dei mais atenção? Vamos fazer Para que as coisas Não fiquem assim Tristes Para você Depois que a pessoa partir Na vida É o que deixaremos Para as pessoas Verdade O que eu faço Para minha mãe hoje Tanto na internet Quanto fisicamente Buscando projetos Falando em projetos Falando nas faculdades Conversando Em plateias Com crianças Com idosos Com cuidadores Hoje eu vejo Que o movimento é Deixar para as pessoas Algo que eu trago Em benefício Para minha mãe Primeiramente Verdade Victor Eu vou te deixar à vontade Para você reforçar O seu Pix Para a gente lançar Essa canção Mais uma E é isso Eu estou muito feliz Em poder revê-lo Satisfação O prazer é todo meu Em rever você E muito feliz Pelo novo projeto Nova casa Nova casa Porque o projeto Ainda é o mesmo E eu sou fã Do seu projeto O projeto é você O projeto somos nós Verdade Obrigada Então todo espaço Que você conquista É merecido Pode ter certeza Parabéns Obrigada Obrigado mesmo Pelo convite Mais uma vez Agradecer a vocês Agradecer a vocês Pela ajuda Que já nos dão Ajudam sempre Tem muitas pessoas Que mandam assim Olha já recebemos Mais de 35 mil reais Em doação das pessoas E vai tudo em benefício Da mãe O gasto é grande Pagar a conta da casa Fazer um mercado bem feito Tudo isso envolve Então agradecendo E deixar o Pix Para vocês 44 99916 7499 É isso aí Se Deus tocar no seu coração E você quiser Fazer um Pix Então qualquer valor Sempre é bem-vindo Obrigada Que Jesus abençoe Amém E um beijão aí Para sua mãe Eu vou para o apoio cultural E volto já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Prêmia Da Sicredi 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre Poupança No Sicredi Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa Da Tamires Vai ficando por aqui Eu deixo meu beijo Um abraço Obrigada pelo carinho E atenção De vocês Espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo Hoje Bate-papo gostoso Bem descontraído E verdadeiro Para todos vocês de casa Beijos e abraços E até uma próxima Tchau Tchau E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma